Vai voando que a cana é doce Calo na grande área, Renan Oliveira vai fazer Bateu, chegou Castilho, caixa Caixa, 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 caixa Goooool Calo, calo Goooool Estou de coração Estou ligado, estou ligado Eu tudo em minha erva Pegou Do Galo Castilho, camisa número 11 No fundo do marmante No ataque do Galo Com 10 minutos de partida O Galo postura o primeiro gol Pro O hai are né que existe bate-a E vem aqui do galo